Liliane repete a pergunta de alguém, bom dia, dúvida de iniciante, todo mundo aqui é iniciante, meu amigo ou minha amiga, não sei quem é, todos são iniciantes, só que uns são mais iniciantes do que outros, mas todos somos iniciantes, se o índice small reflete o comportamento de uma cesta de várias ações, por que ele respeita a média de 200 e outros também? Não é porque ele respeita, ele é uma cesta de ações, mas isso aqui é visto por todo mundo que opera no mercado, análise técnica não funciona, análise técnica não serve para nada, serve para absolutamente nada, está vendo esse desenho na tela? Ele é inútil, ele é absolutamente inútil, mas por que ele funciona? Porque eu estou vendo, você está vendo e milhões de pessoas também estão vendo o mesmo desenho, E as pessoas se convenceram, durante anos e anos e anos, de que essa linha preta que está passando aqui, que por acaso é a média de 200, ela é importante, ela está no terminal Bloomberg, todo mundo vê no mundo inteiro que botar em small vai bater e vai ver essa média, que ela está lá no terminal Bloomberg, que é a ferramenta mais utilizada por analistas profissionais, então essa média vai estar lá, Todo mundo vai ver que tem uma média ali, o cara passa o olho, ele olha e fala, pô, tem uma média aqui, se eu estou posicionado no setor, eu começo a querer sair exatamente como eu falei para a Cirela ainda há pouco, todas as ações do setor, É uma cesta de ações, mas todas elas estão amarradas umas às outras por uma corda, conforme o setor, no caso os small caps, começar a, o pessoal fala, pô, está chegando em uma região de suporte, que é a média, eu vou começar a aliviar minhas posições, Por que o cara faria uma coisa insensata como essa, num ativo caindo? Porque ele está convencido de que essa linha tem um poder sobre o mercado, a linha não tem poder nenhum, mas como todo mundo acredita que ela tem, ela passa a ter poder, voodoo não funciona, magia negra não funciona, Mas se você é uma pessoa que acredita nisso, e alguém faz a magia negra e te fala, estou fazendo magia negra contra você, você vai passar mal, você vai ter insônia, você vai começar a ter problemas de saúde, por que? Porque você está convencido de que aquilo vai te prejudicar, embora o troço não funcione, não há energias que vão te fazer ficar doente porque o cara fez lá um trabalho, não, isso não funciona, Certo? A mesma coisa aqui, como todo mundo está convencido de que aqui o ativo, o setor vai parar, o setor, você pode chamar os small caps de um setor, Como todo mundo está convencido de que aqui ele vai parar, as pessoas que estão nos vendidos, nos ativos que compõem isso aqui, vão começar a botar os seus stops, ou vão começar a recomprar parte do que tinham vendido para sair, e isso faz com que a coisa pare. A análise técnica só funciona se muita gente acreditar que ela vai funcionar, se não, ela não funciona. Por isso que eu falo não operem ativos com baixo volume, porque onde tem baixo volume, tem pouca gente olhando, tem pouca gente acreditando. Pouca gente acreditando quer dizer que aquilo não vai funcionar. Isso aqui é uma crença, galera. Isso aqui é uma crença. Por que a análise fundamentalista funciona? Porque milhões de investidores pelo mundo acreditam que o balanço é verdadeiro. No entanto, quem conhece o balanço sabe que a maior parte deles são ficções. Existem muitas formas de adaptar um balanço. É óbvio que ele tem que refletir aproximadamente aquilo que a empresa tem. Mas ele pode ser maquiado. Nós temos aí vários exemplos recentes. Você pode ver americanas, você pode ver RBR, você pode ver várias outras por aí. Embron e várias outras. Ativos podem ser massageados, como se diz em inglês. Para lá e para cá. No entanto, as pessoas acreditam que balanços funcionam e que eles são credíveis. Por acreditarem nisso, as pessoas fazem operações baseadas naqueles números que estão lá. Se as pessoas deixarem de acreditar no balanço, eles não fazem mais. E é por isso, é um dos motivos que eu falo. Não operem IRBR. Não operem IRBR 3. Mudou a diretoria, mudou todo mundo, mudou o troço todo. E os balanços provavelmente vão ser todos eles analisados e inscrutinados ao máximo. É verdade. Só que as pessoas deixaram de acreditar no ativo, porque elas deixaram de acreditar no balanço. Essa empresa é uma empresa párea. É como a Argentina. Você não investe dinheiro na Argentina. Não interessa o que eles falem que eles vão fazer, você não investe dinheiro na Argentina. E a mesma coisa acontece quando o ativo tem problemas com o balanço. Uma vez que o papel perdeu a confiabilidade no balanço, já era. Está morto. Está morto. Vai ficar atraindo só a rapaziada miúda que está tentando faturar e que vai se explodir, eventualmente vai se explodir com o papel. Ah, mas o papel é totalmente confiável. Daqui a 10 anos a gente vai descobrir. Por enquanto esse papel é um papel párea. E aí Obrigado.